Olá, meus amigos! Qual é a dica de hoje que eu vou passar para vocês? Eu vou utilizar o reze ou a apelação para a sentença de pronúncia. Quais são as quatro consequências da sentença de pronúncia, meus amigos? Para quem não sabe, o rito do júri é composto de duas fases. Uma finaliza com a sentença de pronúncia que diz se o réu vai ao tribunal do júri ou não. Aí vamos para a segunda fase. Então, para a sentença de pronúncia, as quatro consequências quais são? O réu pode ser pronunciado e impronunciado, pode ocorrer uma desclassificação ou absorvição. Então, as quatro consequências são pronúncia, impronúncia, desclassificação e absorvição. Qual o recurso que eu uso para cada uma dessas consequências? Vamos lá! Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, para a pronúncia, que começa com P, começa com uma consoante, vamos utilizar o quê? O reze ou apelação? O reze, consoante com consoante. E impronúncia, começa com I, começa com uma vogal. Vamos utilizar o reze ou apelação? Vogal com vogal. Vamos utilizar a apelação. Para a consequência, absorvição, começa com A, vamos utilizar o quê? A apelação. E desclassificação, começa com D, começa com consoante, vamos utilizar o reze. Vocês entenderam? Vogal com vogal, consoante com consoante. Agora vocês já sabem quando utilizar o reze ou apelação para as consequências da sentença de pronúncia. Tá bom, meus amigos? A dica de hoje foi essa e até o próximo vídeo.